Gente, Máximo de Respeito a Piratinha Representou, cheguei E o homem tá aqui, seguiu a gente Máximo, bom pivete, cachorra de ação pra você Piratinha, Máximo de Respeito a Pirata É nóis, boa noite pirata Fica com Deus Valeu piratinha, pega aqui no homem Valeu, boa noite piratinha Bom dia, bom dia, Máximo de Respeitinho A meu pivete doido piratinha Ópa aí, cafezinho Da manhã já, ópa aqui Esquece, viu família Lindo, lindo, lindo Montanhas Diga aí pirata, Máximo Máximo de Respeito pra esse homem aqui Onde eu vou e me segue é minha contenção Minha segurança, Piratinha é minha segurança Tem tirolesa aqui Ópa aí Máximo, família nossa rifa tá no ar Viu, nossa rifa tá no ar 50 centavos pra 18 mil Ó que onda, postei ontem Ontem Primeiro dia que eu postei ontem Já passou de 50% Já foi 50% Da nossa rifa Máximo de Respeito a vocês Bora pirata, na contenção Na contenção, pirata É isso Na contenção Vem pra cá, pirata Eu vou aqui Vamos sentar aqui pra marolar Vem Bora Olha minha contenção Ópa aqui que marola Olha que marola, velho Pelo amor de Deus Obrigado, Deus Obrigado, Jesus Segura aí pra mim A bag Segura aí, pirata Um pouquinho essa bag aí Olha minha contenção Segura um pouquinho aí, viu Que eu vou descansar um pouquinho Aqui pra repousar Como eu tô fazendo a minha contenção Né Isso, vai Rapaz, me senta aí agora Senta, pirata Vixe, o homem gostou de mim mesmo Energia boa, né pirata Hein Hein pirata Tá com vergonha Rapaz, velho Máximo, máximo Homem Máximo de Respeito Tchau Só de pilha, pai Só de pilha Deus é amor Deus é alegria Só de pilha Só de pilha Só de pilha Máximo Olha que é cachorra de assunto Máximo de Respeitinho Pra nós Daqui a X Pico com catupirinha Que é isso